Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde e com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartes em Crochê. Desde já te peço o teu like, faz um comentário, compartilha com as amigas, tá pessoal? Para que o YouTube possa estar divulgando o meu canal, para que o meu canal possa estar crescendo e que eu possa estar fazendo mais vídeo para vocês, tá? Hoje eu trago o passo a passo desse lindo arco de cabelo em crochê. Olha que lindo, gente! Olha que graça! Olha só o detalhe! Olha, eu amei, amei o resultado. Ficou lindo, ficou maravilhoso esse arquinho. Vocês podem estar fazendo para vender, para presentear, para fazer para sua filha, para sua netinha. Vocês podem estar fazendo aí em outras cores, vermelho com branco, colorido, aí vai da preferência de vocês. Olha que lindas florzinhas! E é bem fácil de fazer, bem rápido, tá? Olha, eu utilizei a linha Anne, tá? Branco, o amarelo BB mesclado e o ouro, tá? Tudo linha Anne, agulha 1.75, usei cola, patacola na florzinha, tá? E um arco de plástico, tá? Aquele arquinho de plástico, bem baratinho para você que compra em loja de artesanato. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu amei, amei. Acho que ficou bem lindo, bem legal. E agora que, se Deus quiser, vai estar voltando às aulas mês que vem, né? É, para as crianças, as meninas aí estarem usando para voltar às aulas. Aí eu achei uma graça, amei, amei mesmo. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Vamos lá, o passo a passo? É, para iniciar o arco de crochê, eu vou estar utilizando aqui, esse arco aqui de plástico aqui, olha. Ele é bem fininho aqui, ó. Você pode ver que ele é fino, ó. Bem fininho. Aí, se você for usar um mais largo, vocês podem estar aumentando os pontos, tá? Um ponto, dois pontos. Aí você vê aí direitinho, ó. Vou fazer um anel mágico aqui. Vou subir uma correntinha. Aqui, eu vou fazer, dentro do anel mágico... Desculpa, pessoal. Vou fazer aqui, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos. Fecho, fecho aqui, ó. Puxo o anel mágico. Vem aqui na primeira, aqui, ponto baixo. Vou fazer aqui, um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo espacinho aqui, faço um ponto baixo. E aqui, nesse mesmo espaço, outro ponto baixo. Vão ser dois pontos baixos pra cada ponto de base. Venho aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. E aqui, nesse mesmo espaço, outro ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo. E aqui no mesmo espacinho aqui, outro ponto baixo. No próximo aqui, um ponto baixo. Aqui no mesmo espacinho, um ponto baixo. Ó, fizemos dois, quatro, seis, oito. Venho aqui, ó. No primeiro aqui. Finalizo com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Totalizando assim, oito pontos baixos. Ó, já fiz um, dois, três, quatro. Cinco. Um, seis. Seis. Sete. Oito. Venho aqui no primeiro, finalizo com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou seguir novamente fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base até o final, totalizando oito pontos baixos. Chegando aqui no final, eu finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. Faço um ponto baixo. Vou seguindo novamente, fazendo um ponto baixo. pra cada ponto de base, totalizando assim, oito pontos baixos. Chegando aqui, ó, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando. Subo uma correntinha. Novamente, vou seguir a mesma sequência de um ponto baixo pra cada ponto de base. totalizando assim, oito pontos baixos. Sempre, gente, contando se você não tá colocando um pontinho a mais ou um a menos, tá? E tem sempre que ter a mesma sequência, o mesmo total de pontos em todas as carreiras, tá? A gente vai fazer assim, até envolver todo o arco. Até envolver ele todo. A gente vai fazendo crescer, crescer. Quando chegar o tamanho ideal, a gente vai finalizar, tá? Eu vou concluir aqui os meus, tá? Pra não ficar o vídeo muito longo. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, já dei toda a volta aqui, ó, no meu arco aqui, ó. Vou finalizar aqui. Agora, a gente vai tá fechando aqui, tá? Ó, fechando. Subi uma correntinha. Agora, a gente vai tá pegando de dois em dois aqui, ó. Um ponto aqui na frente. Aliás, aqui na frente e outro lá atrás. E faz um ponto baixo. Novamente, aqui um ponto na frente e outro ponto baixo. E finaliza aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Aí, vamos cortar aqui esse fio aqui, tá? Cortar esse fio. Vou aqui fazer um ponto baixíssimo aqui. E aqui, ó, por trás, a gente vai arrematando aqui, ó. Puxando aqui. Por dentro, tá? Aí, depois, a gente corta o excesso de fio que ficou. Ó, ficando assim, ó. Ó, tá pronto aqui o... Está pronto aqui o arco. Olha como é que ficou bem bonito aqui, ó. Agora, pessoal, depois eu vou cortar esse fio aqui, tá? Agora, eu vou estar explicando pra vocês como eu faço a florzinha aqui, ó. Que a gente vai estar usando, tá? Eu já adiantei aqui. Olha. Olha só. Já adiantei. Eu vou estar usando três tons de amarelo. Vou estar usando o mesclado, o ouro. Esse amarelo aqui, BB. Mas vocês podem estar, é... Usando a cor da preferência de vocês. É branco ou vermelho. Aí, vai dar preferência de vocês, tá? É uma mini florzinha bem simples. Bem simples de fazer. Vamos lá, o passo a passo aqui. Vou fazer um nózinho aqui. Eu vou iniciar com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Eu venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto... Nessa primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Agora, eu subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Eu venho aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Vou fazer um ponto alto duplo. Subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui nesse espacinho aqui, ó. E faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui nesse espacinho novamente. Faço um ponto alto duplo. Vão ser no total aqui, ó. Seis espacinhos, ó. Já fiz quatro. Fazer mais dois, ó. Subo quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui. E faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Tendo duas laçadas na agulha. Venho aqui, faço um ponto alto duplo. Ficando assim, ó. Já totalizei os seis espacinhos. Agora, eu viro aqui o trabalho. Agora, vamos trabalhar aqui dentro dessas argolinhas aqui. Ó, não é aqui. É, vira o trabalho. A gente vai trabalhar aqui nessa correntinha. Vou entrar aqui. Vou fazer um ponto baixo. Subo uma correntinha. Venho aqui dentro. E faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Aliás, perdão, pessoal. São seis pontos altos. Perdão, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu tava pensando em outra flor que eu fiz. Aí, eu tava conferindo aqui, ó. Realmente, são seis pontos altos. Fiz os seis pontos altos. Vem aqui, faço uma correntinha. Volto aqui e faço um ponto baixo. Vem aqui no próximo espacinho aqui. Faço uma correntinha. Aliás, um ponto baixo. Subo uma correntinha. Volto aqui, ó. E faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço uma correntinha. Volto aqui e prendo com ponto baixo. Fizemos a nossa segunda pétala. Venho aqui na próxima. Faço um ponto baixo. Subo uma correntinha. Volto aqui e faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço uma correntinha. Volto aqui, ó. E faço um ponto baixo. Ficando assim. E essa sequência, pessoal, vamos fazer até o final, tá? Vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final. Eu vou estar deixando aqui um fio aqui, um pedaço de fio, pra estar costurando a flor, tá? Uma florzinha. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui esse fio aqui, ó. Agora a gente vai estar costurando e vai estar usando a agulha de costura, tá? Tá usando a agulha de costura. Aqui, a gente vem aqui no início. A gente vai enrolar assim, ó. Dessa forma aqui, bem devagar. Bem devagarzinho aqui. Ó, ficando assim, bem fechadinha, tá? A gente pega a agulha. Já vai prendendo aqui na próxima pétala aqui. Pra ficar firme. E a gente já entra aqui, ó. Em todos esses espacinhos aqui, ó. Pegando tudo aqui. Vai costurando. Acredito que isso aqui vocês já saibam fazer, tá? Eu vou finalizar aqui, tá? Vou terminar de costurar a minha flor. Olha como tá ficando. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Voltando aqui com vocês, ó. Já costurei a minha florzinha, ó. Já fiz as outras, né? Como eu falei pra vocês, tá? Já adiantei aqui. Agora, a gente vai tá colando as florzinhas aqui no arco. Eu vou deixar um espaço mais ou menos aqui, ó. De quatro dedos, tá? Quatro dedos. Vou começar aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui. Aí, a gente tá colando a flor. Ó, mais ou menos aqui. Vou tá colocando. Vou fazer uma sequência, tá? De cores. Vai ser assim, ó. Vou começar pela cor mais clara, média e amesclado, tá? Vou utilizar essa cola aqui, que eu sempre utilizo nos meus trabalhos. Mas aí, vocês usam a cola da preferência de vocês, tá? Vou tá começando aqui, ó. Aqui. Depois, eu vou colocar essa aqui. E depois, eu vou começar a fazer a outra sequência novamente, tá? Vou deixar um pouquinho aqui pra tá colando aqui, ó. Eu não vou poder colar todas as florzinhas aqui junto com vocês, tá, pessoal? Porque tem que deixar secar um pouco, porque senão vai cair a flor, né? Mas vou dar só a sequência aqui pra vocês. A sequência que eu vou tá fazendo, ó. Agora, eu vou colocar mesclado. Mesclado. Aí, eu volto pra o amarelinho beber novamente. Aí, depois eu coloco essa. Assim vai ser a sequência, tá? Eu tenho que deixar secar, porque senão não vai dar certo trabalho. Olha só. E essa vai ser a sequência, tá? Aí, aqui eu já vou colocar a beber. A próxima é essa e essa. E essa vai ser a sequência, tá, pessoal? Vou esperar secar um pouco aqui. Eu vou colar por toda a volta. Quando eu concluir aqui, aí eu volto com vocês, tá? Voltando aqui com vocês, pessoal, olha só. Eu já concluí o meu arco. Olha com as florzinhas. Olha que lindo que ficou. Olha só. Eu amei o resultado. Ficou lindo. Olha só. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o teu like. Faz um comentário. Compartilha aí com as amigas. Se você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações. Eu amei o resultado. Fiz com muito carinho pra vocês, tá, pessoal? Espero que vocês possam estar fazendo pra vender, pra presentear. Fazendo pra sua filha, pra netinha. Faz também outras cores, colorido. Vai ficar lindo. Olha que graça. Eu amei, amei. Ficou maravilhoso, tá? Espero que vocês realmente tenham gostado. Se você gostou, dá o teu like. E fazer um comentário que vai ajudar muito aqui o meu canal. Vou finalizar aqui, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo videoaula. Bye, bye.